Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou confeitar um bolinho da Magali, um bolinho diferente aí, mas assista o vídeo aí até o final que você vai ver essa diferença que eu vou contar pra vocês. Se você não é inscrito aqui, gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais, se inscreva no canal, já toca no sininho pra receber notificação de todos os vídeos, porque tem vídeo novo toda semana preparado aqui com muito carinho pra vocês. Mas vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo? Eu vou fazer duas cores aqui, eu vou pegar um pouco menos pro chantilly verde, né? E vou separar uma quantia maior pra fazer o vermelho. Se você quer saber como bater esse chantilly e chegar no ponto certo, a gente fez um vídeo lá no Instagram. Segue a gente no Instagram. Gente, olha como é lisinho esse chantilly. Olha isso, eu não tinha visto. Olha aqui. Ó, e não é chantilinho não, viu gente? É chantilly pur esse aqui. Pro verde, eu vou usar o verde soft gel da Fabi. Vamos colocar aqui um pouco, mexer e a gente vê o tom que a gente quer. O truquezinho aqui do vermelho, que eu gosto de dar um fundo pra depois colocar o vermelho, pra essa quantidade aqui, eu coloco uma colherzinha de café, de chocolate em pó. Eu tô usando aqui o 50% cacau. Aqui eu vou usar o vermelho natal da Fabi, tá? O soft gel também. Coloco um pouco primeiro, e vocês vão ver como chega rapidinho na cor. Gente, esse aqui, o meu vermelho natal acabou, aí eu coloquei um pouquinho do super vermelho. Eu achei que deu uma cor bem bacana, gostei. Bom, vou começar com o verde, passando aqui na parte de baixo. Bom, vamos lá. Em pézinho, virada pra mim, a espátula, eu vou passando. Tiro o excesso, porque senão ele vai começar a manchar as cores. E vamos de novo. Ó, vai tirando o excesso. Quando vai fazendo duas cores, é sempre mais trabalhoso. Então, você tem que ter paciência, tirar o excesso, limpar o alisador. Vou dar mais uma borrifadinha. Não é todo chantilly que precisa borrifar, tá, gente? Eu tô borrifando este, porque ele ressecou muito rápido. Aí, aqui, o que que eu faço? Essas partes que estão faltando, pra eu não ficar passando toda hora a espátula, eu vou arrumando ela. Completando ela, se faltar chantilly, você põe. Aí, depois, você vem com o alisador de novo. O que é bom que aconteceu isso? De repente, seu chantilly fica, assim, ressecado, fazendo essas bolinhas, você fica perdida, sem saber o que fazer. É só você borrifar a água, bem geladinha, que dá pra salvar aí seu trabalho ainda. Agora, eu vou colocar granulado. Gente, essa pince eu uso só na confeitaria, tá? Ela grudou, mas tudo bem. Põe uma sementinha aqui. Põe uma sementinha aqui. Aqui, gente, eu vou usar o pó pra decoração verde folha, tá? Da Fábio, é cintilante ele. Eu coloquei ele na bombinha com um pouquinho de álcool de cereal, tá? E aí Eu coloquei ele na bombinha com um pouquinho de álcool. E aí Eu coloquei ele na bombinha com um pouquinho de álcool. E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar o topezinho aqui E aí aqui pra dar um charminho Vamos pôr aqui essa E essa aqui Assim E aí tá pronto o nosso bolinho Bom gente esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Comenta aqui o que você achou do vídeo E não esqueça O passo a passo de como fazer essas massas coloridas Eu vou deixar aqui pra vocês E pra mais dicas como esta Me siga lá no Instagram Que tem muita dica lá também Obrigada pela companhia até aqui Beijo enorme pra vocês E espero você no próximo vídeo Tchau